A Sobraf está de volta ao programa para resolver o seu problema. Para você que tem taco ou então assoalha em casa e sente que o piso já está desgastado, é uma ótima opção. Ou o Sinteco tradicional ou um novo produto que a gente vai mostrar para você, que é o Sinteco Waterborne. Aqui, qual a diferença dele para o tradicional, Renato? A diferença principal é o cheiro, que não existe, e a secagem. A gente aplica de manhã, quando é a noite e já está seco, no dia seguinte o cliente pode entrar. Que beleza, hein? Então, para a secagem, dois dias. Isso, exatamente. Ótimo, gente. É um produto revolucionário que a Sinteco tem para você. Aliás, você vai conferir a imagem agora do pessoal da Sobraf. Eles, na verdade, são aplicadores autorizados da marca Sinteco. Autorizados da marca Sinteco. Quer dizer, garantia também da aplicação do produto, que é muito importante. Garantia do produto e da aplicação. Agora, esse material aqui, esse Sinteco Waterborne, quanto é que vocês estão fazendo na promoção um metro quadrado já aplicado? Três parcelas de seis reais. Três parcelas de seis reais. E aqui, você nota, olha só como fica bonito, ele tem o brilho e não tem aquele problema de trincar, né? Não, não. Esse não trincar, nunca aceita a reaplicação. E aceita a reaplicação, olha só que interessante. E agora, o Sinteco tradicional, que é esse que todo mundo conhece. Qual a diferença dos dois? Qual seria a vantagem do Sinteco para o Waterborne? Do Sinteco tradicional? A vantagem do Sinteco tradicional é que ele tem um pouco mais resistência do que o Sinteco Waterborne. Então, seria mais para alto tráfego, tá? Exatamente. E aqui, o preço do Sinteco tradicional, saindo por quanto? Três parcelas de três e trinta. Três parcelas de três e trinta. O metro quadrado também colocado e acima de trinta metros, né? Isso, é o mínimo de trinta metros. Mínimo de trinta metros. Então, venha resolver esse problema de taco ou então assoalho já desgastado, como o pessoal da Sobrap, garantia de serviço, porque é uma aplicadora autorizada da Sinteco. Segunda, sexta, das oito às dezoito, sábado até o meio-dia. Rua da Moca, 915. Na Moca, o telefone daqui é? 334-10044 ou 0800-1545-99. Tem São Bernardo, Rua Eugênio Aronche, número 75, telefone 4330-2120. Sobrap.